Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinha Itaúna mais uma vez nesta manhã de sexta-feira, 18 de outubro de 2024, agora 10 horas em ponto e olha onde nós estamos aqui na Avenida Saquarema, ó, para mostrar pra vocês mais um pouco de Bacaxá, Saquarema, tá? Bacaxá que é o segundo distrito do município de Saquarema, Bacaxá é onde fica, né, toda a parte comercial do município, né, então vamos conhecer mais um pouco, né, semana passada mostrei uma parte e hoje nós vamos mostrar mais um pouco pra vocês. E nós estamos aqui, ó, em frente a casa e vídeo, tá? Bacaxá, Saquarema, tem casa e vídeo. Bom dia, seja bem-vindo ao canal Fernandinha Itaúna. Já quero dar uma dica top pra vocês, principalmente você que está vindo morar em Saquarema, precisou de copo descartável de 200ml, pessoal, O lugar mais barato, para você não ficar rodando e perdendo tempo por aí, o lugar mais barato é aqui na Roberta Festa, tá, pacote com 100 copos, tá, de 200ml, tá muito barato aqui, tá, pessoal? Então, mesmo você comprando aquela caixa com um montão de copo, aqui ainda sai mais barato você comprando pacote com 100 unidades, tá, então fica uma dica top, tá vendo? Já logo de início, nós damos dicas top para vocês, então vamos maratonar Bacaxá, Saquarema, tá, bom dia! Aqui tem a farmácia Raia, né, essa rede tá dominando a região dos lagos, né, tá crescendo muito, e nós estamos aqui, ó, em Bacaxá, Saquarema, na parte comercial, ali é a Igreja Batista, ali vai para a Barreira, Madre Silva, Semana passada, nós fomos ali direto, em frente a loja americana, Bradesco, E agora nós vamos por aqui, ó, pela rua Beatriz Amaral, Aqui na frente, pessoal, tem Bobs, tá, quem gosta de Bobs, tá, aqui na frente, ó, Bom dia, obrigado aí pela sua visualização, amassa aí no like, ó, Estamos indo para Bus, meu ônibus é 10h40, vai dar tempo de pegar o ônibus lá na rodovia, Aqui na frente, tem cinema, tá, pessoal, os Bacaxá possuem dois cinemas, e um fica aqui na frente, ó, A galera que é mais antiga, que conhece o Bacaxá, aqui tinha um estacionamento antigamente, né, Agora é a farmácia Pacheco, Ali do outro lado tem o restaurante do Pingo, né, tem o Lava Jato também, E aqui tem um cinema também, ó, um estacionamento, agora tem bastante estacionamentos por aqui, né, A cidade tem crescido muito, e aí precisa de estacionamentos, No final dos anos 90, né, até se cogitou em Bacaxá se emancipar de Saquarema, né, Só que ia criar um caos para Saquarema, né, porque toda a parte comercial está aqui em Bacaxá, tá, Parte de bancos também, manda as perguntas que as pessoas têm feito muito, Fernando, Fernando, questão de saúde, clínicas, a maioria é tudo aqui em Bacaxá, tá, pessoal? O hospital também fica aqui, né, em Bacaxá, tem o hospital Porfírio, que fica aqui na frente, Tem o hospital Nazaré, que fica do outro lado, próximo ao campo do Boa Vista, Vamos atravessar aqui, que tem algo aqui interessante para mostrar para vocês, ó, Agora nós vamos aqui na rua Heitor Bravo, aqui, pessoal, fica uma parte do terminal de ônibus, tá, Aqui em Bacaxá possui dois terminais, um fica aqui, ó, Ô, bom dia Aqui na frente tem três estacionamentos privativos, ó, um fica aqui Aqui você consegue pegar ônibus para Rio Bonito, tá, ônibus da Rio Ita Fala, bom dia, beleza? Tudo bom? Nesse terminal daqui sai ônibus para Guarani, São Geraldo, Itaúna, Porto da Roça, Saquarema, Barra Nova, Jardim, Mombassa, Jaconé, Aqui tem mais um estacionamento menor Você conhecendo aí mais um pouco de Bacaxá, Saquarema, tá, Porque Bacaxá parece pequeno, mas é grande, não dá para mostrar em um conteúdo só Então nós estamos aí mostrando por parte para vocês Aqui mais um estacionamento gigantesco Ali na frente fica Casas Bahia, mas vamos passar aqui por esse estacionamento Eu quero mostrar aquela outra rua ali, ó Ó, esse estacionamento aqui é bem grande, né Tomara que não constua nada aqui, né, que ele continue sendo estacionamento, ó Que ele é bem grande e ele está no miolo, né, dentro do centro de Bacaxá Então isso facilita bastante Vai observando, ó, você que pensa em morar em Saquarema Pensa em morar em Porto da Rosa, Bacaxá Então, ó, a maioria das coisas você vai resolver aqui em Bacaxá A passagem do ônibus que circula dentro do município para os moradores custa R$ 2,00 Não moradores ou quem está chegando para a cidade é R$ 5,80 Ali na frente fica o acesso para o Hospital Porfírio E nós vamos por aqui, ó, em direção à Praça de Bacaxá Os bancos estão todos aqui Só o Itaú que tem lá em Saquarema também Mas os outros estão todos aqui Daqui para o centro de Saquarema são 6 km E agora nós estamos chegando aqui na Praça de Bacaxá Ou Praça Santo Antônio Você conhecendo mais um pouco de Bacaxá Aqui no canal Fernandinho Itaúna Bom dia, excelente Sexta-feira estou indo para Búzios Mas antes, mostrando aí para vocês E aqui está, ó, a Igreja de Santo Antônio Essa Igreja, a sua obra foi concluída em 1922 Mas a primeira missa de Santo Antônio Só foi feita em 1923 Aí um pouco da Praça de Bacaxá Ou Praça Santo Antônio Ali o Banco Itaú Que eu mostrei da outra vez Essa Praça aqui é muito legal, né? Ela foi toda remodelada o ano passado Tem um conteúdo aqui no canal Com essa Praça à noite, tá? Eu mostro essa Praça à noite Toda iluminada E agora vamos esperar aqui Para atravessar E mostrar mais um pouco aqui Da rua principal do comércio Aqui em Bacaxá-Sacoarema Ó, vamos aproveitar E passar agora por este lado aqui, ó Por aqui tem diversos consultórios também, tá? Oftomologista Tem muitos consultórios por aqui Dentistas também A loja estão todas aqui Em Bacaxá-Sacoarema É bem movimentado aqui, tá, pessoal? A loja está lá Aqui tem Magazine Luiza Aqui na frente tem dois supermercados Farmácia tem bastante por aqui Lugares para botar bicicleta Ó, conta a bicicleta aí, ó Dali do outro lado tem o Banco Santander Olha só que bacana, hein? Tem galeria comercial aqui Tem galeria comercial aqui Aqui um supermercado grande A gente mostrando aí Um pouco de Bacaxá-Sacoarema Ó, estamos indo para Bucos Vamos pegar o ônibus lá em cima Na rodovia Amaral Peixoto Você que pensa em morar em Sacoarema Pensa em passar um período aqui na cidade, ó Estamos mostrando a parte comercial O segundo distrito Bacaxá-Sacoarema Sacoarema possui três distritos O primeiro Sacoarema O segundo Bacaxá E o terceiro Sampaio Correia Aqui é a loja do Flamengo Você que é flamenguista, ó Estamos aqui nesse dia Nubladex Nesta manhã de sexta-feira Daqui a pouquinho estarei indo para Bucos O ônibus sai 10h40 Mas como ainda tá cedo Nós estamos aí caminhando E mostrando para vocês O centro comercial Bacaxá Bom dia A galera aí da antiga Que conhece Bacaxá Vai lembrar que aqui na frente Tinha a loja do Bira, né Que você encontrava de tudo Pensou em alguma coisa Ali no Bira tinha, tá Essa loja fechou Ficava aqui a nossa esquerda Esse caminho aqui direto Você chega lá no Fly Shop Outro dia eu vou fazer um conteúdo aqui Passando por essa rua E nós vamos continuar aqui Na rua Professor Francisco Fonseca Ali do outro lado tem Caixa Econômica Bastante loja Bastante comércio aqui Próximo ao Natal Isso aqui Bomba Fica muito cheio Pessoal Próximo ao Natal Próximo também O Dia das Mães Esse centro comercial Aqui fica muito cheio A galera aí da antiga Vai lembrar Uma outra loja Que tinha Muito famosa aqui Era a loja Gilmodas, tá Infelizmente Essa loja também fechou Uma loja de calçados, né Ficava aqui na frente Gilmodas Estamos mostrando um pouco De bacachaça Saquarema Pra vocês A galera da antiga Também vai lembrar Que aqui na frente Tinha um ponto de ônibus, tá Quem lembra aí Desse período Coloque aí nos comentários Se você lembra Quando aqui na frente Tinha até a loja Tecido, tecido Aqui onde está Esse carro Era um ponto de ônibus E ali está A rodovia Amaral Peixoto A RJ106 Do outro lado Tem o guichê Da aviação 1001 Pra ir para Niterói Ou Rio de Janeiro Pra lá Vai para Araruama Iguaba São Pedro Cabo Frio Búzios E pra cá Niterói Rio de Janeiro Maricá Aqui tem Ponto de táxi Dentro do município Circula O carro De aplicativo Uber Em 99 Aí os salgados Quem tá com fome E aqui na frente Fica o Fly Shop Aqui é o estacionamento Dei E aqui fica a entrada Do Fly Shop É aqui que está A loteria esportiva Aqui uma padaria Do outro lado Pessoal Comentário Comentário Que é muito importante Gostando do conteúdo Inscreva-se No canal Fernandinho Itaúna Bom dia Obrigado E aí Comenta Diz É Exempire E Obrigado.